Tchau, tchau. Eu comprei um cheirinho, um perfume. Deixa eu dar uma cheirada aí. Cheira aí, vê se é bom. Por quê? Mas não mostra a marca não, que você não tá patrocinando nós. É. Cheirosinho, né? É cheiroso. É, gostei também. Cheiro de rica. É, rica. Sabe quantas vezes eu parcelei? Nem te compro. Você vendeu um avião pra fazer isso? Ó, mas me mandaram uma mensagem que você vendeu. Voltaram assim, ó. O cowboy, quer ver? Vou ler aqui. Onde é que tá? O cowboy vendeu um avião pra investir na aparência. Se o menino lá gastou 100 mil, aí se eu ficar feio depois dessa, aí pode tacar no corvo e fecha o saco. Olha que as gafas que eu joga no rio. E não pode, gente, fazer isso com os bichinhos, viu? É, maltrato dos animais. Não pode de jeito nenhum jogar os bichinhos lá. Mas tem um povo malvado que faz umas coisas, né? Que Deus o livre, gente. Vou nem dar ideia. Ó, o cá entre nós esteve aonde, Regi Couto? Uma festa muito especial dos nossos amigos, a dupla Henrique e Daniel. Foi o lançamento do segundo DVD deles. Isso aí, já tem seis anos que eles cantam junto. A gente fez muitas entrevistas lá. Foi bacana, né? E que festa bonita, né? Um lugar bonito. Ah, mas eu tenho uma fofoca não tão legal pra contar deles depois. Ai. Vocês acham que vocês é meu amigo? Ó, vocês pensaram que vocês são meus amigos, vocês não escaparam do negócio? Tô brincando, mas não tem nada a ver com os meninos em si, mas com a situação chata que aconteceu no dia do DVD e eu vou contar aqui. Que eu não sou baú pra tá guardando segredo? Tô lembrando desse negócio não, mas vamos contar. Não, você não tá sabendo ainda também, não? Não, eu que vou contar pra você. Ou seja, prontão lá no negócio do DVD lá que eu tava do outro dia. Mas a gente vai ver a parte linda e maravilhosa de tudo que aconteceu por lá. Olha só. Fala meus filhos, estamos aqui com os dois. Hoje o dia deles, gravação, DVD, cinco músicas inéditas. Fala pra mim, Henrique e Daniel, o que vocês estão esperando, assim, dessa expectativa atingir? Conta pra gente um pouquinho. Rapaz, ansiedade é milhão. Então, primeiramente, obrigado a vocês pela presença, por estar cobrindo aqui pra nós. As cinco modas, a gente tá, tem três delas que é especial, que a gente tá acreditando bastante, que é a Mala Merece Mala, Arranca Osso e Eu Que Mudei Ela. Essas são as três apostas, assim. A gente tá acreditando demais. Se Deus quiser, vai dar certo. Cara, gente, essa é a segunda gravação nossa aqui em Rio Verde, né? A gente escolheu com muito coração o pessoal da nossa, né? Que acolheu nós, da nossa terra, né? Que o Guerreiro é o Guerreiro Parazão, pra quem sabe, mas ele já é Rio Verde, então a gente escolheu dessa vez, a gente tá com expectativa a mil, né, Guerreiro? E é isso aí. Bora, bora! Tô esperando tudo ter risco, tá um trigo rosa, né, Regio? Muito chapéu por aí, muita música sertaneja e aquela cervejinha gelada. Já que você tá falando em chapéu, a gente quer saber, você vai no baile do chapéu? Uai, já tô convidada e estarei lá. Estamos aqui, Kelly Barbosa, com esse casal icônico de Rio Verde. Vamos lá, Rubio Ramalho e Marcelo, conta pra mim o que vocês estão achando desse evento aqui dos meninos. Maravilhoso! Alô, pessoal de casa, um grande beijo. Obrigada, Regio, prazer estar aqui com vocês. Gente, tá tudo lindo. Henrique e Daniel levando alegria pra nós há mais de seis anos, né? Marcou muito a nossa história, né, amor? Com as músicas, estamos amando os lançamentos aqui. Tem alguma música especial, uns modão que você está gostando aí? Tá marcando a história, né, Marcelo? Eles cantaram uma moda nova ali, que eu já cantei pra Rúbia. Apaixonei. Vou cantar mais vezes. Os meninos são maravilhosos. Conheço há anos, desde o início. Como a Rúbia bem disse, marcou a nossa história. Então eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, ainda mais do lado dessa mulher que eu amo que mais dá conta. Continuou por aqui, Regio Conte. Agora eu achei ele, o Vitor Hugo, que já tem até uma marca própria de roupa masculina, né, isso, Vitor Hugo? Isso mesmo, a marca própria de roupa masculina, voltada mais pro esporte fino. Nossa, trem chique mesmo. Trem chique. Não é à toa que a gente tá aqui, né? Isso aí. O que você tá achando dessa gravação do Henrique e Daniel? E o que você acha dos meninos que já estão aí, né, há alguns anos na carreira? Agora vai. Pra mim é muito gratificante, gente. Participar nesse momento é tão especial pra eles, né, e acaba sendo especial pra gente também. Estamos aqui, Kelly Barbosa, com esse casal empresário, Michel e a nossa Wanda, querida rainha das comitivas, é isso? Minha colega que já concorreu lá. Fala pra mim, o que vocês estão achando aqui desse evento? Olha, eu tô achando maravilhoso. Tô curtindo bastante. Adorei todas as músicas que eles estão lançando. Já acompanho eles desde o primeiro DVD. E tamo aqui curtindo demais. Michel, conta pra mim. Tem uns modão que tá bom aqui demais? Tá bom, tá bom. E os meninos é muito bom. Eu acho que é sucesso, os meninos aí tem um futuro bilhete pra frente. Ele é comediante, é muito querido aqui em Rio Verde, né, é isso que é do Barbosa? É, o menino calça e calça. Vim e sim, seja bem-vindo ao Caio, o nosso programa na TV do Pelo Lângico. A gente quer saber, o que você tá achando dessa festa? Primeiramente, obrigado, né, pelo bem-vindo. Tô feliz demais. Tô bem nervoso, vou mentir pra você não, tô bem nervoso de ser entrevistado. Aqui é uma festa muito linda, né, nosso parceiro Henrique e Daniel. A gente tem muito tempo, eles caram demais. Acho que eles são mais afinados que canarim, pra falar a verdade de você, viu? É, o Barbosa, que eu tô aguentando mais. Eu também, festa boa demais, muita música boa, energia positiva, né? A gente tá precisando fugir um pouquinho sobre isso. É isso aí, bora descansar. Tchau, tô indo. Tchau. Ai, paixão! Eita, show bom, turma boa, né? Maravilhoso. Olha, vou falar só o detalhe do que é que eu ia comentar. Aconteceu um fato bem chato que eu vi o Henrique, né, que é o cantor, no caso, o Primeira Voz, comentando nas redes sociais a respeito de algumas pessoas que pediram convite pro dia do DVD. É, as pessoas, os amigos e tudo mais, entenderam que o número de convites era limitado e tal, e entenderam também a importância da presença de influenciadores pra poder ajudar a divulgar o projeto. Mas teve algumas pessoas que, infelizmente, mandaram mensagens, né, pedindo. E uma pessoa em especial que mandou mensagem e pediu, segundo os meninos, que eles não me falaram quem é, e que chegou lá, entrou no DVD, né, pediu, pediu, não conseguiu a pulseira, entrou no DVD, chegou lá, deu um carteiração, entrou, e ainda fez um vídeo lá dentro, zoando, na hora que os meninos gritaram, é, Henrique e Daniel, zoando os meninos. E mandou mensagem pra eles depois. Eu entrei, pronto, acabou. O que você achou? Babado, né? Eu acho que a pessoa não precisa fazer isso, é o momento do projeto da pessoa. E pra descontrair agora... Até mesmo o evento que a gente fez, né, a gente queria ter chamado mais pessoas, mas às vezes não dá, gente. O espaço não comporta e tudo, então a gente precisa escolher algumas pessoas, mas não é porque a gente não gosta dos outros. Bom, como o nosso tempo tá curto, tá na hora do quê? Arrepia aí, meu filho, vamos ver se ficou bom. Chá! E agora o cá entre nós merece aquela palhinha desses cantores aqui, que é impressionante. Vamos lá, meus filhos, uma daquelas especiais. Bora! Essa aqui é uma das que nós estamos acreditando bastante, o que mudei ela, o nome é assim, ó. A minha vez, ela era caô, na sua vez, ela é assustada, ela tá na defensiva dela. Se ela caçar uma confusão e derramar os palavrões, só fica quieto e dá um abraço nela. Ô, seta, por favor, o que eu estraguei nela, não é que ela mudou, foi eu que mudei ela. Eita, Glória, eu quero saber se você ia de casa, arrepiou, que eu arrepiei, eita, olha só. Esses meninos é bom mesmo, né? Bom mesmo, sucesso pra eles, sucesso pra todos nós. Faz uma ótima quinta-feira, Régio. Ótima quinta-feira, segura que sextou aí com a gente amanhã. Guarde esse horário. Tchau! Sorte o som, DJ! Uhul!